Olá, bem-vindo a mais um Masterclass, Eliminando Conflitos. Então, hoje nós vamos justamente abordar a nossa jornada, justamente como vamos ver, a possibilidade de eliminar os conflitos interpessoais e atritos nos relacionamentos, iniciando pela sua relação e também, depois, isso vai se expandir para as duas outras, no caso. Então, isso é para ter uma melhor compreensão de si mesmo e compreender os outros em tempo real. E vamos ver, então, hoje, que mesmo não tendo conhecimento em relações humanas, na realidade, e não sendo um especialista, mas sim uma pessoa normal, como eu era quando comecei nessa jornada, então, é possível entender como nós funcionamos, e vamos ver isso hoje, e como funcionam os outros, porque também os outros funcionam como eles funcionam, então, passar a entender onde se encontram, justamente, esses atritos, o que é a chave de ruídos, ruídos do comportamento. Então, eu sou Jean-Charles Vatelet, autor do livro, as leis do seu universo interior, e o tema de hoje, justamente, é como é possível eliminar os conflitos se eu não tenho conhecimento em comportamento humano. Então, na realidade, isso há uns 25 anos atrás, quando eu iniciei, se tivesse me falado que seria possível, eu não acreditaria, eu pensaria, não, isso é besteira, não é possível. Mas, na realidade, é possível sim, é, que, justamente, é uma coisa muito boa. Isso aconteceu porque eu cheguei a entender que eu tinha um problema, comecei a fazer uma pesquisa muito grande, até chegar um dia a fazer um curso no SEBRAE, que se chamava MBTI, com a Marina Fenning, eu tive a oportunidade de conhecer a idealizadora do ImpleTech, e, então, ela passou para a gente esse curso, o MBTI. Só que, para mim, uma coisa era interessante, que, para poder puxar meu perfil dos 16 perfis que tem dentro do MBTI, eu tinha de responder a uns 80, 90 perguntas fastidiosas, e, portanto, o assunto era muito interessante, os resultados obtidos eram muito interessantes, mas não era possível ser utilizado no dia a dia. Você não tinha como olhar uma pessoa e você vai fazer 80 perguntas para ela, para puxar o perfil dela e passar a entender como que ela funciona. é interessante que, na saída desse curso, eu estava, justamente, tomando um cafezinho, pensando assim, mas eu sou fotógrafo, na época era fotógrafo de casamento, eu sou fotógrafo, e um fotógrafo, na verdade, a fotografia, ela consegue muito facilmente passar emoção, sensação, e um único clique, e um único instante. Ela me prometi que eu ia pesquisar que ia ver porque eu acreditei que, talvez, seria possível identificar perfis comportamentais a partir de uma única ação, de um instante. Só a partir de um instante você já sabe e vai obter, então, quais são as características, as tendências que a pessoa vai ter. Então, justamente, o que nós vamos ver hoje? Porque, na realidade, aquilo não é para dar um curso de comportamento humano, assim, que seria agregando para os conhecimentos das pessoas, dos especialistas, de jeito nenhum e mais para as pessoas que estão querendo melhorar. E, para melhorar, então, conhece-te a si mesmo, como falava muito bem Socrata, nós precisamos já começar a entender como nós funcionamos, depois de entender o outro, entender que o problema, ele não é somente do outro, mas também é o meu, o problema também é meu, eu sou responsável do que está acontecendo dentro do meu universo. Então, a partir daí, o interessante é que, para compreender como, o que eu chamo de algoritmo, justamente, o que gerencia o que nós fazemos todos os dias, já que todos os dias as pessoas, a 99% do tempo, agem de maneira inconsciente, sempre repetindo os mesmos padrões e, então, chegar a um resultado que, para mim, é muito claro, que seria, então, um algoritmo, que cada pessoa tem o seu algoritmo. E vamos ver hoje como que esse algoritmo se constrói, porque, na realidade, ele não aparece assim do nada. Tem uma parte, sim, que aparece do nada, que seria, aparentemente, a parte, justamente, da tipologia, das nossas habilidades, mas o restante, não, o restante é toda uma consequência de com quem nós nos relacionamos, com quem nós nos comunicamos. Enfim, vamos ver isso, justamente, agora. E essa é a oportunidade. ver que, a partir de, simplesmente, a tomada de consciência de o que acontece conosco, isso inicia desde a gestação. Porque, na realidade, assim, quando... Agora, justamente, vamos ver que, quando nascemos, o que acontece? A gente nasce já com as nossas habilidades pré-estabelecidas. Mais tarde, a gente vê, então, qual seria, provavelmente, a razão, se a gente faz a analogia com a física, então, o que poderia fazer que essa parte das nossas habilidades já chegue, já pronta? Assim, pronta. Cada pessoa vai ter um tipo de habilidade específica, existem quatro, mas, enfim, vamos nascer com elas já. Então, isso vai determinar o que nós fazemos de melhor, se nós somos bons, se nós temos muitas ideias e muita criatividade, ou se nós somos de empreender com muita facilidade, ou se nós somos pessoas de informação, ou, então, pessoas muito boas dentro dos relacionamentos. Então, essa, aquilo, justamente, vai determinar, então, o interessante também, que aquilo vai determinar também nosso corpo, a forma do nosso corpo. Então, a partir do momento que nós sabemos, por exemplo, que um líder, ele tem um queixo muito triangular, bem marcado, e um corpo, um corpo atlético, então, quando vocês vão olhar uma pessoa de longe, com um corpo atlético, ele vai ter uma tendência muito forte de ser um líder. E você, engraçado, que você pode reparar essas pessoas com muita facilidade em todas as capas de revistas, onde se vai falar de boa forma, ou monstros de manequins, que sejam homens ou mulheres, vocês podem prestar atenção, vocês podem olhar essas imagens, e vocês vão ver que quase todos eles têm um queixo muito bem marcado, queixo triangular, e um corpo atlético. Então, é isso que é interessante, que a partir de uma simples informação, já nós sabemos quem é a pessoa, e qual vai ser a tendência que ela vai fazer, o que nós podemos esperar, quais são suas características positivas ou negativas. Isso é fantástico, porque as pessoas passam a ser um livro aberto. Mas, uma coisa também que é interessante, é que quando nós nascemos, antes de nascer, durante a gestação, o bebê, o feto, ele só tem uma possibilidade, que é de se relacionar com a mãe dele. Então, nós sabemos que, então, tem um cordão umbilical, onde nós sabemos que vai ser para alimentá-lo, para ele receber exatamente o que ele precisa de nutrientes para poder se desenvolver, mas não deixe que nós somos mente e corpo. Então, a alimentação é para o corpo, e a nossa mente, nosso cérebro, enquanto ele está se desenvolvendo, o cérebro, por si próprio, ele imita e recebe ondas. Então, quando pensamos, emitimos ondas, e quando, da mesma maneira que ele imita, ele consegue receber. E o feto, justamente, que vai acontecer, a mãe, durante esses nove meses, ela vai pensar nele. Ou pensar em excesso, ou pensar em falta de pensamento também, pode ter rejeição, pode ter assim. São quatro maneiras das pessoas de se relacionar com os outros. Então, o que vai fazer? O que? Como nós vimos, justamente, na live anterior, existe, então, o equilíbrio, a relação do equilíbrio entre as forças. E o que acontece? Se a mãe pensa em excesso do bebê, o que ele vai? Ele vai tentar desenvolver tácticas para, então, minimizar a quantidade de pensamento dela, porque ela é muito pequenininha, ela não tem como competir com a mãe dele. Mas, então, ele recebe ondas em excesso e ele precisa equilibrar. Então, vamos imaginar que... Vamos pegar uma tabela de 0 a 10 e o equilíbrio seria 5. Então, se ele recebe 7,5 todo dia, ele vai fazer ações negativas a 2,5. Que vai ser, então, nesse caso, se é excesso de pensamento, ele não vai se mexer para não atrair atenção. Ele vai ficar quietinho. Ou mais possível. Até ele pode chegar a não se desenvolver. Agora, eu não sei porque entraria na parte de medicina, porque não tem nada a ver com isso. Mas, eu imagino, assim, uma consequência que poderia ser, justamente, o corpo não se desenvolver tanto. Enfim, porque ele está restringindo assim. Eu não quero atrair atenção. Eu não quero. Então, ao contrário, se a mãe dele começa a pensar de menos nele, ele vai fazer alguma coisa para que a mãe comece a prestar atenção. Ela vai chutar. Então, justamente, esse negócio, olha meu bebê, olha como que ele chuta. Mas, quando ele chuta, quando ele se mexe, no fundo, no fundo, para atrair a atenção da mãe dele. Então, isso vai fazer que, quando nós nascemos, já nascemos com as nossas tácticas relacionais já implantadas durante a gestação. Quer dizer, elas foram desenvolvidas. Essas foram desenvolvidas em função da relação mãe-feto. E já vai nascer, então, com as tácticas relacionais pré-estabelecidas. Que ele vai reutilizar de qualquer forma, porque a mãe não vai mudar. Não é porque ele nascer, a mãe continua pensando de mais ou de menos. Enfim, isso nós vemos depois como são as características de cada uma dessas tácticas. Mas, não deixe de que aquilo vai continuar. Ele não vai parar de se relacionar com a mãe dele. Isso pegamos, evidentemente, um exemplo assim, de uma família, o bebê nasce, ele está com o pai e mãe. Porque podem acontecer inúmeras outras coisas também, durante a nossa vida, evidentemente. Mas pegamos o caso clássico. Então, até o momento em que ele vai começar a se comunicar, ele vai ter de se relacionar com o pai dele. Então, como nós vimos na live anterior, o equilíbrio, justamente, o equilíbrio das forças, F1 mais F2 igual a zero. Essa relação de equilíbrio, ou como também Newton nos falou, que todas as forças funcionam em pares. E se elas estão em equilíbrio, elas estão opostas, porém, com a mesma intensidade, porém, de sentido oposto, que vai fazer o quê? Que a mãe, para equilibrar, para justamente encontrar o equilíbrio, ela vai encontrar um marido, que vai ter tácticas relacionais opostas dela. Mas, como ela se relacionou com o bebê dela que nasceu, ele também vai ter uma táctica relacional oposta a ela. E, muito provavelmente, tanto o marido quanto o filho vão ter a mesma táctica. O que vai fazer com que o bebê, até falar, ele vai ter de desenvolver tácticas opostas do pai, para poder atrair a atenção dele. Já que o objetivo é atrair a atenção. Então, para atrair a atenção dele, ele vai também ter de desenvolver essas tácticas relacionais. E, lá, o interessante é que aquilo vai nos influenciar em cima de como nos relacionamos conosco. Porque a primeira parte é a relação com o outro, a relação externa. Eu me relaciono com a minha mãe. Minha mãe, ela está do lado externo. Mas, para desenvolver as tácticas com o pai, eu preciso pensar a respeito. E, automaticamente, aquilo vai fazer com que vai ser a nossa maneira de se relacionar com si próprio. Como, por exemplo, eu sou um distante, uma pessoa que não gosta de falar. Não gosta de falar, não é verdade, não. Mas, assim, que é quieta, que não liga, não responde. Enfim, essa é a parte do distante, justamente, que as pessoas quietas, reservadas, poucos amigos, etc. Mas, meus pensamentos não são de intimidação. Justamente, ela chegaria às variantes porque minha mãe era um interrogador agressivo que se juntou com meu pai, um passivo e uma vítima. Isso, nós vemos depois como funciona, como se relaciona, porque ela pode embrulhar um pouquinho. Mas, aliás, minha relação com o mundo exterior é totalmente diferente da relação que eu tenho com meus pensamentos. E isso, nós vemos muito bem no desenho animado de Charlie Blanc. Você vê Charlie Blanc, que está lá, pensando, não, eu vou lá, eu vou bater na porta da casa dela, quando ela vai abrir, eu vou falar uma coisa linda e vamos namorar nós dois, vamos passar o resto da nossa vida. E você vê ele ir até a casa e quando chega para apertar o botão da campainha, ele não aperta. Porque no mundo interior dele, eu posso, eu quero, eu faço. Mas no mundo exterior dele, eu não faço. Então, é isso, agora, justamente, isso é muito fácil de se reparar nas pessoas. Então, quando você vai reparar qual é a táctica de uma pessoa, você já vai ter a táctica da mãe, a táctica do pai. Uma tendência, evidente, mas como seria a táctica da mãe, a táctica do pai, a táctica da mulher ou da namorada, dos filhos. Enfim, é uma coisa que é automático, a busca do equilíbrio. Aí, em seguida, nós temos o quê? Nós passamos a querer falar. Mas, para falar, automaticamente, a gente precisa ser atraídos por alguém. A tendência seria que, a busca do equilíbrio, os homens são atraídos pelas mães e as mulheres, as meninas são atraídas pelos pais. Ah, mas como funciona? É, quando falamos, são ondas, ondas sonoras que estão funcionando, que estão indo de uma pessoa para outra. Então, lá nós vamos, justamente, essa história que nós fazemos parte do universo e utilizamos exatamente as mesmas leis do universo, nós veremos que, na realidade, no universo existe dois ramos, o ramo óptico e o ramo acústico. E que cada um desses ramos tem janelas. Então, o interessante é esse que, em função da janela que, por exemplo, o pai vai utilizar, vamos imaginar a sinestesia, que vai ser um tom mais grave, que vai ter hábitos diferentes dos auditivos ou visuais. Enfim, a criança, ela vai se sintonizar nessa frequência. E isso vai criar o quê? Os seus gostos pessoais. Então, a partir do momento que você descobre qual é o gosto da pessoa, você passa a saber, então, o canal de comunicação dele. E, automaticamente, a tendência seria também o canal de comunicação do pai ou da mãe. E assim para frente. É mecânico, na realidade, aquilo... Eu sou mecânico. Para mim, eu olhei aquilo como se fosse assim. Tudo é tabelado e tudo é uma repetição dos mesmos padrões. Então, é mecânico. Ação, reação, ação, reação. Sempre a mesma coisa. Mas, então, já nós vimos que a gente já nasce com as nossas habilidades. Depois, nós nascemos também com as nossas tácticas relacionais. Que elas se desenvolvem ainda mais quando nos relacionamos com outro pai. Que, depois, nós vimos também como nos acontece falar. E nós vemos que tudo aquilo é totalmente inconsciente. A gente não tem controle nenhum do que está acontecendo. E, então, vai chegar o momento também que temos de pensar a voltar na parte da hora do nosso nascimento. E se a gente comparasse o nosso nascimento com o Big Bang? Porque, se nós sonhamos bem, o que que acontecia no universo? Não tinha nada. De repente, uma enorme explosão. E tudo o que acontecia depois daquela explosão, automaticamente, era uma reação. E cada ação que está acontecendo no universo não passa de ser uma reação da ação anterior. E, para a gente, é a mesma coisa. Na hora que nós nascemos, nós entramos num universo invisível. Estávamos dentro da barriga da nossa mãe para entrar num mundo visível. Então, todas as ações, a partir daquele momento que vão acontecer, vão ser reações do quê? Do meio onde a gente vivia, do universo onde acabamos de chegar, e também do local onde nós nascemos. Porque uma pessoa que nasce no Nordeste do Brasil não é igual a uma pessoa que nasce no Sul do Brasil. Ainda muito menos, se a gente pega aqui nos Estados Unidos, do Canadá, a cada vez são pessoas diferentes. E também, a hora, o momento, qual momento, qual mês? Porque, na realidade, nós vemos que, durante o ano todo, as ações e reações dos acontecimentos mudam em função das épocas. E isso vai influenciar a gente também, porque nós fazemos parte do universo, somos influenciados por ele. Então, isso vai nos influenciar no quê? Dentro das nossas ações. Como nós vamos agir? Porque, assim, nós temos as nossas habilidades, nós sabemos nos relacionar, nos comunicar, e, com aquilo, nós precisamos, então, passar a agir. E isso é bastante interessante, na realidade, assim, é um assunto fabuloso. Mas, o que é interessante é essa, é a tomada de consciência. Se vocês olharem bem, o algoritmo, ele, bom, ele se cria sozinho. A gente não tem controle dele. O que nós não controlamos, nós controlamos. Mas, nós podemos reparar que é muito fácil entender, poxa, mas, qual é a origem das minhas habilidades? Do fato que, por exemplo, vamos pegar, vou pegar o meu caso, de ser um líder, um criativo, com os efeitos que aquilo também vem junto. Porque é um pacote, vem qualidades e defeitos, o equilíbrio não deixa de ser. Poxa, mas isso é tão simples. Como é tão simples? Também, dentro dessas habilidades, ainda temos a organização do tempo, se nós somos flexíveis ou se nós somos planejados. e também, nas nossas tomadas de decisões, se nós somos lógicos ou sentimentais. Mas, isso é fácil de entender. E essa é a tomada de consciência. As três fases da tomada da consciência. Que é, eu não sei, que eu não sei. Beleza. Depois, eu não sei, eu sei que eu não sei. Nós estamos assim. Agora, sabemos que não sabemos o porquê e como é. Mas, nós vemos que é muito fácil, é muito simples de pegar esse raciocínio. Também, o que eu estou passando é uma teoria que eu desenvolvi na realidade. A partir, justamente, dessa junção de porquê nós não estaríamos repetindo, na realidade, leis universais. E tanto dentro das nossas ações, que do nosso pensamento, das nossas reações, porque até, por exemplo, a postura que o corpo tem quando sofremos, então baixamos a cabeça. E sempre é mecânico. Ah, nós somos felizes, então sorrimos. É mecânico. É uma coisa assim. Até o sentimento. Eu me sinto mal, então eu vou chorar. A resposta é chorar. Mas, assim, é mecânico. Não passa disso. Então, é isso que eu queria passar hoje. Que, na realidade, uma vez que nós temos consciência de como se constrói esse tal de algoritmo. E nós passamos, então, a entender o porquê nós repetimos as mesmas coisas. Porque o algoritmo não vai ser igual de pessoas a pessoas. Mas as características que nós temos, nós podemos reencontrar em outras pessoas. E uma outra vantagem também. Se nós passamos a se conhecer, a se estudar, as nossas características que nós passamos a conhecer, e vendo outras pessoas com essas mesmas características, então nós vamos saber como essas pessoas são. Porque vai ser igual a gente. Já que nós repetimos os mesmos padrões. E é isso que é assim. É fabuloso. Ou alguma coisa assim. Você passa a ler as pessoas como se fosse um livro aberto. E é interessante para poder motivar, incentivar, criar seu filho, conviver com o marido ou a esposa. Passar a entender o que está acontecendo. Passar a deixar de reclamar. Porque você sabe que a pessoa não tem culpa de como ela é. Tudo é 100% natural. Não estou falando assim. Se é ladra, se é ladrão, se é em falta de ética. Não. Estou falando assim. Das ações e reações. Então, o que acontece agora? Sempre a mesma coisa. Dentro dessas modificações, dentro dessa compreensão. Eu vejo para mim. Vou dar o meu exemplo assim no dia a dia. Eu sei que eu passei inicialmente. Precisamos esforçar. Porque na realidade é assim. Todas as características estão na nossa frente. Mas nós não enxergamos. Porque nós não temos o hábito de olhar pelo seu lado. Agora, no início, precisa treinar. É uma língua. Eu sempre falo. Para mim, é uma língua. É língua do comportamento. Desculpe as informações que você precisa saber. Ou se você vai saber quem são as pessoas com quem você está. Ou quem você é. Desculpe. As consequências também da convivência com essa pessoa. Eu cheguei a um momento assim que você é doido. Porque assim, se você se esforça demais. Veja um reflexo e fica chato. Eu tive de me recondicionar a não mais olhar as pessoas. E somente utilizar essas informações no momento que eu preciso. É muito importante isso hoje. É muito importante. De repente, você sente que tem um conflito que está acontecendo. Por quê? Ah! Por essa razão. Por que eu sou assim. Por que ela é assim. Então, e lá você consegue contornar. Você não vai mais irritar. Ou muito menos. Ou se se irrita. Identifica por que você se irritou. E pode então reverter a situação. É muito mais fácil de ter autocontrole. Autoconsciência. É mágico, gente. É mágico. É mágico. A gente tem de realmente ir nesse sentido. E então, o que que vocês podem fazer justamente. E, como eu falei na última live. É prestar atenção. Começar a prestar atenção. Em função do que eu acabei de falar. Uma hora dessa. Eu vou jogar um questionário. Justamente aquelas sete perguntas. Porque, na realidade, tudo é baseado em cima de sete perguntas. Super simples. E que são essas, na realidade. Vocês podem começar a prestar atenção. Vocês podem começar a responder. Que, na realidade. Como você gosta? Você gosta sorridente? Sério. Então, vocês vão começar a pensar. Ah! Eu gosto sorridente. Mas, então. Como é a pessoa com quem você convive? Ela é sorridente ou ela é séria? Aí, depois, vem também. Você precisa. Para tomar. Para. Você pensa. Antes de agir. Ou age. Antes de pensar. Isso vai determinar, então. Justamente. O nosso tipo. Pronto. São duas perguntas simples. Mais duas outras. São quatro. Que, justamente. Se você gosta de planejar seu tempo ou não. Ou se. Para tomar decisão. Você utiliza a lógica. Ou os seus valores pessoais. Pronto. Quatro perguntas. Isso foi, justamente. Reduzindo as oitenta perguntas. Que eu tive de fazer. Reduzindo em quatro. Então, efetivamente, pode-se dizer. Ah, mas não é tão preciso da resposta. Pode ser. Aquilo não faz mal a ninguém, de qualquer forma. Mesmo se você erra dentro das respostas. Não vai mudar nada, na realidade. Porque a pessoa, vai chegar o momento que a pessoa, ela vai confirmar exatamente qual é o padrão dela. Porque sistematicamente, se eu falo para vocês. Ah, você, por exemplo. Você é rápido. E você é sorridente. E que não é verdade. Você vai me dizer. Ah, não. Eu preciso pensar para poder agir. E eu sou muito sério. Pronto. Você me deu a resposta. Eu já tenho a sua resposta. Ou seja, eu descobrindo ela. Ou você me dizendo. Qual a resposta. A resposta exata. Ah, depois. Justamente, nós vimos. Começamos pelo tipo. Quem nós somos. Nossas habilidades. Depois, como a gente se relaciona. É muito fácil. Dois casais. Um, que é interlocador. Que é aquele. Eu sou. Estou aqui. Estou aqui. Falando alto. Falando muito. Que não para repetir as mesmas histórias. Que investigam. Que fica investigando as pessoas. Que obriga. As outras. A se justificar. E tem. O oposto dele. Justamente. O equilíbrio. O oposto dele. Que vai ser. A pessoa distante. A pessoa que. Que é calada. Reservada. Poucos amigos. Que é donante. Banco difícil. Muito chato. Eu sou. Sou muito chato demais. De mais da conta. Não tem um. Que não seja chato. De qualquer forma. Então. Vocês podem ficar tranquilos. E. Depois. Outro casal. Que vai ser. O intimidador. Aquele. Que impõe. A sua presença. Com uma voz alta. Bem corpulenta. Bem forte. Que se levanta. Se mostrando o dedo. Enfim. Esse é o oposto. Que a vítima. Olalá. Estou doente. Hoje tem um calor. Muito grande. Que vai culpabilizar. Os outros. Que acontece com eles. É o inferno. Vê tudo do lado negativo. Nossa senhora. É terrível. É terrível. Mas faz parte. Precisamos deles. Até tem um filme. Que é divertidamente. Eu recomendo a vocês. De olhar. Porque é. Fabuloso. Nesse sentido. E justamente. No final do filme. Ele mostra. Que nós precisamos. De todos os. Perfis. Que não é. Justamente. Tem um bichinho. Que é o tristinho. Que é a vítima. Que assim. Ele tudo para baixo. Mas ele que salva. O mundo. Que estava desmolonando. É interessante. Esse olhar. Esse filme. Eu recomendo. A vocês. Olhar. Justamente. Desse lado. Porque ele mostra. Justamente. Esses tipos. Essas. Táticas relacionais. E muito bem feito. Então. É essa. Espero. Que vocês gostaram. Dessa. 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 Segunda. Da live. E. Como vocês repararam. Que afinal. Tudo aquilo. É muito. Simples. De se entender. É só. Tomar consciência. Que é assim. Que funciona. Então. Para fundo. Vamos ver. Como aquilo. Quais são as. Consequências. De tudo isso. É. E. Se gostar. Então. Botar. Tem. O negócio. Do like. Se você tiver dúvida. Colocar. Perguntas. Se. E. Também. Compartilhar. Se vocês conhecem. Pessoas. E. Com certeza. Deve conhecer. Um monte. Que tem dificuldades. De relacionamentos. Ou. Que estão iniciando. Porque o melhor. É pegar isso no início. Para não deixar. Se implantar. Os problemas. De relacionamento. Essa é a melhor coisa. Justamente. Passar a se conhecer. E. Para mim. Ainda. O melhor. Seria. A mulher. Que vai engravidar. Se conhecer. Conhecer. Entender. Como funciona. Para ela. Poder ter. A melhor. Qualidade. Possível. De pensamentos. Encima do feto. Porque aquilo. Criaria. Então. Automaticamente. Um bebê. Que iria. Nascer. Com o mínimo. Possível. De tácticas. Relacionais. Então. É isso. Um grande abraço. Não deixar. De compartilhar. De dar like. De perguntar. Para que eu. Podesse responder. A vocês. Na próxima. Se vocês. Tivessem dúvidas. A respeito. Das. Relações. E. No caso. Acida. Como eliminar. Conflitos. E. Atritos. Um grande abraço. Tchau. 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 Bom, eu fiz mais uma. Mais uma. Bom, eu fiz 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 mais uma.